Agora vamos nós Ai Tome, Jota Vai se defender aí, vai Não é pra cá E nem pra cá Ah tá Não é pra cá Uma mão lava a outra Me diz onde eles estão E eu falo com Odin Seu pai não vai me libertar, Baldur Nem vai deixar que me mate Você não tem nada a me oferecer Então pega as suas perguntas Suas ameaças e esses dois inúteis E se manda Quando ninguém estiver olhando A gente vem pegar o seu outro olho Não se esqueça Mas a gente tá mesmo, né? Caralho, velho Amimi 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 Por que tanto silêncio, velho? Tá verdade Quando o coitou subiu super rápido Ah, é por falar neles Um homem tatuado e uma criança Garoto Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo Mas a gente os viu saindo Faça o que eu disse Ele não sabe o que você é Quero que continue assim Ah Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes E todas as criaturas dos nove reinos Conheço cada canto dessas terras Cada idioma, cada guerra, cada trato já feito Me chamam de Mimir O homem mais inteligente e vivo Amimi E sei a resposta para cada pergunta O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas Mas Odin me prendeu aqui há... 109 invernos Eu sou esperto Posso descobrir Prometo Mas com o tempo Não tinha ninguém Como eu falei A mãe dele morreu Ela queria que... Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto De todos os reinos Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho O pico mais alto dos reinos não fica em Midgard Fica em Jotunheim Reino dos gigantes Não! Ela não quis dizer isso Dê uma olhada É a última ponte conhecida para Jotunheim em todos os reinos Vê aquela montanha? Com os dedos de um gigante tocando o céu É o pico mais alto dos reinos Não aqui Não dá pra usar a ponte? Temos uma bifrost Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes Bloquearam essa com uma runa secreta Se ainda existe, só um gigante pode saber E todos eles deixaram Midgard há muito tempo Sim Mas hoje os ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência Na verdade Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá E pra sua sorte A minha agenda tá livre Vamos pra Jotunheim, né? É a melhor e única opção por um ângulo tático É o único lugar onde um homem imortal não perseguiria vocês Como chegamos lá? Isso! Primeiro corta em minha cabeça Como é? Odin garantiu que nenhuma arma nem mesmo o martelo de Thor libertasse o meu corpo daqui Felizmente não precisam do meu corpo A questão é achar alguém pra reanimar minha cabeça usando magia antiga Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque Que entende disso Ela vai ajudar? Talvez sim Vamos tentar Se ela falhar, você morre Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara O próprio Odin cuidadice, acreditem A criatividade dele não tem fim Todo Santo Dia Isso Isso não é vida Pois bem Ah, não posso assistir Cara Se não puder me reviver, saiba de uma coisa O garoto Quanto mais demorar pra falar a verdade, pior vai ser Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo pra sempre Tem muito sobre mim que ele não deve saber Bom Você dá mais valor ao sigilo do que ao seu filho? Eu vou cortar a sua cabeça agora Tudo bem? Lacrou, pisou Ficou Acabecendo dele Jotunheim Vamos pra Jotunheim Vamos pra Jotunheim Vamos encontrar o reino perdido dos gigantes Isso... Isso é tão... Inconveniente É... Isso... É bem o que eu ia dizer É Isso é bem verdade Caralho Caralho, a cabeça do Mimir A Mimir Você se lembra do caminho pra casa da bruxa? Sim A floresta com as folhas vermelhas Ao sul do lago Eu sei onde ir Nossa, que longe, cara Que ela tenha voltado de Jotunheim E possa reviver o Mimir Ah, calma Eu consigo dar fast travel? Pra lá? Ah Ah Eu consigo dar fast travel F*** Olha esse lugar Deve ser um galho da árvore do mundo Garoto Nada de desvios Tá bom Tá, eu sei Não acredito que o Baldur apareceu lá em casa E Deus a esse ir Baldur E você lutou com ele E venceu Sim Oi E agora ele tá atrás da gente com os sobrinhos dele? Por que isso tá acontecendo? Porque ele tá tão longe Se revivermos a cabeça você pode perguntar Tá bom Sabe, é meio bobo Mas eu esperava que a gente visse um gigante em algum lugar da montanha Acho que eles saíram mesmo de Midgard Tirando a serpente Deve ser o último da espécie Sim Também é o último da sua espécie? Por isso você não fala de... Minha espécie? Tipo... Sua família? Antes de mim e da mamãe De onde você veio? Uma mãe? Ou o pai? Não é hora pra isso Mamãe do creito Nossa Mamãe e pai do creito Velho A mãe que ele matou O pai que ele matou Que era um Deus também Filho da puta Caralho 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 Viu seu irmão de novo. Meus parabéns. E aposto que vocês deixaram ele ferrar o meu machado de novo. Vamos ver o estrago. Fazer o toque. Toque. O imbecil não ia entender de peso e equilíbrio, mesmo se estivessem enfiados na cara dele. Toque. Ele tá se alimentando? Deve estar. Ótimo. Melhorou. Melhorou. Mas o pai dele era chato. Ah, tem coisa aí? Não. É um trabalho que nem se lembra de comer e beber. E quando lembra, cozinhar o rango é que ele não vai. Acho que eu herdei todo o estômago da família. Além do cérebro. Caralho, tem, mano. Aquele jumento? Até parece. É só que... Ei, dá licença. Tô tentando me concentrar. Já dei uma pausa da minha pausa. Sempre o prazer. Agora sai logo daqui. Tá bom. Adoro o Brook, mano. Garoto, qual é o caminho de volta para a bruxa? Primeiro a gente precisa de um bar. Você se lembra do caminho para a casa da bruxa? Por ali. Atrás da grande estátua do Thor. Pera. Paragambau ali? Acho que tem, mas eu não vou lá, não. Depois eu vou. Se eu lembrar. Não é? Pó. Eu acho que não é aqui, não, né? Pó. Pera. Ai, é aqui, caralho. Que tipo de história? Não sei. A mamãe sempre tinha alguma. Você não ouviu nenhuma história na infância? Conheci um homem há muito tempo. Suas histórias eram breves e objetivas. Parece... legal. Você se lembra de alguma? Uma delas falava sobre uma lebre e uma tartaruga. Como na casa da bruxa? Não muito. O que acontece? Elas apostam uma corrida. A lebre é tola e tem confiança demais na vitória. E a tartaruga é firme e disciplinada. A água abaixou. Quando a serpente subiu. É mesmo. Eu já sabia. Pois é. Yep. Yep. Mas você acha mesmo que a bruxa pode reviver uma cabeça? Ela parece competente no que faz. E não temos nada a perder. Se eu não conseguir, podemos ficar com a cabeça? Não. Mas você pode dar de comida aos peixes. Combinado. Não. Coituzia é poeta? Porra. Muito poeteiro, velho. É. Ô caralho. Isso é grosso. Ah, não. Ah, não. Mano, você é uma... Vagabunda. Caralho. Toma. Aí, ó. A água abaixou. Mishka. Mickey Mouse. A água abaixou. Ué. Ah, tá ali. E aí? Bicho, não tem nada pra fazer aqui, Chess. Ah, não. Tem sim. Opa. Garoto. É algum tipo de desenho. Talvez um mapa? Pô! Um mapa do tesouro! Uou. Tá, vamos lá na feira aí. Depois eu abro esse baú, mano. Aqui, ó. Opa. Aposto que é por aqui. Vai embora a Exir. Acho que os deuses não são bem-vindos. Olha ele ali. Tomara que se lembre da gente. Tudo bem, Charlie? A sua amiga bruxa tá aí? Que nome é esse? Foi ele que me contou. Mano, o Charlie. Meu Deus. O que que tá aí, né? E aí, Charlie? Você gostou? Foi bem da hora, né? Vai, ela tá aqui. Charlie. Como é bom te ver de novo. Sabia que tava viva. Olá. Papá, viva. Você pode reviver uma cabeça? Eu... Acho que eu não entendi. Ei. Onde conseguiu isso? As flechas? Passe pra mim. Agora. Foram um presente. Obedeça, garoto. Essas flechas são perigosas. Malignas. Se achar mais, precisa destruir. Entendeu? Tá bom. Você entendeu? Eu entendi. Se achar alguma, vou destruir. É só isso. Perdão. Por favor, pode ficar com minhas flechas. Eu não preciso mais delas. Bicho. Bom. O que tem a cabeça? Você faz ideia de quem é esse? Você o matou? Ele me pediu. Disse que você pode revivê-lo. Eu? Tem certeza de que ouviu direito? Por favor. Coloque-o na mesa. Hamela. Faz muito tempo que não pratico magia antiga. Segure. Vou dar uma olhada. Bom. Felizmente, não apodreceu muito e o cérebro ficou intacto. O corte foi bom. Cortar a cabeça logo dele? É melhor saber o que faz. Pra água como? Segure a cabeça embaixo da água e não solte. Sério. É o bastante. Deu certo. Deixe-me ver. Mimir? Está ouvindo? Que nojo. Oi, Freya. Há quanto tempo? Parece bem. Eu só fiz isso por eles. Na minha opinião, seria melhor se ficasse morto. Eu me curvaria se pudesse, majestade. Perdão. Se eu soubesse que a tal bruxa era a própria Freya, jamais teria sugerido isso. Freya? A deusa Freya? Você não sabia? Desculpe. Quando souberem que Mimir está livre, Odin vai ficar furioso. Você é uma deusa? Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Não achou importante me contar? Você tem certeza que vai me dar sermão por isso? Logo você, velho? Vamos embora. Agora. De nada. Ih, está putinho. Ih, ficou putinho. Está putinho agora. Por que fez isso? Ela não é confiável. Só porque é uma deusa? Você não aprendeu nada, garoto. Mas ela ajudou tanto a gente. Ela mentiu. Tem gente que gosta de privacidade. É melhor não julgar, meu chapa. Quando eu precisar dos seus conselhos, cabeça, vou pedir. Tudo bem. Me leve até o Templo de Tir no Lago dos Nove. E eu levo vocês até Jutunheim. Conhecemos o tempo. O que tem lá? Só o último gigante vivo de Midgard. Quem mais saberia o caminho? A serpente do mundo? Ei, você consegue falar com ela? Sim. Falo uma língua obscura mais antiga até do que essas montanhas. Não sobrou ninguém em Midgard que fale. Tirando eu, é claro. É sério? É verdade. Pode não parecer muito. Mas Jormungandr adora bater um papo. Perfeito. Gente. Deu tempo. Como salva. Assim mesmo? Dezesseis e dois. É isso, viu?